E aí, gestor de segurança do trabalho? Você tem muita dor de cabeça quando você chega no ambiente e tem um produto novo que você nem sabia ou comprar um equipamento que introduziu um novo risco ali e a culpa é do setor de suprimentos porque não passou pela segurança do trabalho e fica te dando dor de cabeça? Pois é, então acompanha esse vídeo aqui que eu vou te mostrar um checklist que vai te ajudar a acabar com esses problemas. Esse checklist, ele é o pilar da etapa de antecipação de riscos para a higiene ocupacional. É isso mesmo, então se você está com dor de cabeça, na hora que você chega no ambiente de trabalho tem um produto novo lá que introduziu um risco químico novo no seu ambiente você fala assim, poxa vida, isso aqui não estava no meu PGR, não pode ou sequer você fica sabendo e de repente alguém adoeceu ou compra um novo equipamento que vai introduzir uma nova fonte de ruído e com isso a exposição daqueles trabalhadores daquele setor muito provavelmente vão ultrapassar a dose permitida para o dia ou um novo equipamento produz uma exposição à vibração de mãos e braços muito grande e por aí vai, isso tudo você consegue evitar e eu já sei o que você já deve estar pensando Ah, Leandro lá vem com essas teorias mirabolantes, etc que não funcionam porque o Compras não quer ajudar eles vão comprar do jeito que eles vão fazer e o processo deles... é, eu sei que é assim, eu já venho trabalhando com várias empresas mas eu te garanto, eu te garanto que se você colocar o checklist que eu vou fazer aqui isso vai te ajudar muito porque você vai mostrar as fraquezas do setor de compras e ele vai olhar para esse checklist e falar assim opa, peraí, agora eu preciso do pessoal lá da higiene ocupacional porque o meu processo agora falou que eu preciso deles a primeira coisa que você tem que entender que a higiene ocupacional não é ficar fazendo medição então se você está na gestão de uma empresa na parte de segurança do trabalho higiene ocupacional e de repente está aparecendo um monte de risco lá e você está sendo desavisado da história isso é um gargalo, é um problema que você pode estar enfrentando aí porque não existe um processo sincronizado entre suprimentos e a parte de higiene ocupacional e o que as empresas referência na área de HO e outras grandes empresas com gestão de sede, direção corporativa e tudo mais que eu venho trabalhando, prestando consultoria, tem feito e a gente tem implementado nessas empresas são as diretrizes de higiene ocupacional são procedimentos manuais de higiene ocupacional que padronizam todo o passo a passo o processo de, desde antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos químicos, físicos e biológicos para a higiene ocupacional isso que é higiene ocupacional então você não pode ficar sendo pego desprevenido aí com os riscos chegando e batendo na sua porta e isso começa com a implementação das diretrizes de higiene ocupacional da sua empresa lógico que isso não vai ficar só refém dos testes, mitos ou da parte de saúde e segurança você vai ter que envolver sim outras áreas da empresa mas como que a gente pode fazer isso? como que a gente pode fazer isso para que, principalmente a área de suprimentos não torça o nariz quando eles tiverem que fazer uma nova aquisição então é por meio de um checklist um checklist que vai mostrar para eles que eles precisam sim fazer uma consulta para a parte de higiene ocupacional se eles podem adquirir aquele equipamento ou aquele insumo sem ocasionar mais problemas, mais dores de cabeça para a empresa como eu já disse, esse checklist é um checklist que faz parte de um plano diretor de um manual, de uma diretrizes ou do inglês guidelines por aí vai dar sua empresa na parte de saúde e segurança mais especificamente na área de higiene ocupacional então você vai especificar que toda compra, aquisição de equipamento toda compra, aquisição de insumos tem que passar por um processo e o comprador, a área de suprimentos tem que passar por esse checklist aqui que eu vou te mostrar agora e detalhe, ele é só um exemplo, tá? porque eu coloquei de uma forma generalista aqui que ajuda a grande maioria de vocês mas vocês poderão fazer o download desse material aqui incluir perguntas e questões específicas da sua empresa à vontade eu fiz de uma forma bem generalista eu quero ser bem claro aqui, porque, por exemplo, quando a gente fala disso aqui dentro do método HO Fácil Agentes Químicos o meu treinamento, para te ajudar a ficar completamente seguro a avaliar qualquer risco químico no ambiente de trabalho e transformar sua carreira na área de higiene ocupacional quando a gente coloca essas questões de antecipação muitos não tem nem a noção disso e aí, esse checklist aqui, ele é mais genérico mesmo, tá? esse aqui é um checklist, tá lá, o checklist para aquisição de equipamentos e insumos verificação de riscos à saúde olha que simples, gente, é isso aqui, ó então, o que que acontece? você vai, então, implementar as diretrizes de higiene ocupacional é, a gente faz isso para grandes empresas já implementamos essas diretrizes aí para várias empresas e parte dessas diretrizes de higiene ocupacional de saúde e segurança tem esse checklist então, o que que ele vai falar? então, a gente fala assim, ó o seguinte, no processo de aquisição de um novo equipamento a ser instalado ou um insumo para as unidades da empresa deve ser aplicado o checklist abaixo para a identificação da necessidade de participação do setor de higiene ocupacional então, vamos lá como que ele vai saber que precisa ou não participar? uma resposta sim ou não sei a qualquer uma dessas perguntas requer, obrigatoriamente, o envolvimento da equipe de higiene ocupacional para avaliar a aquisição do equipamento ou insumo então, vamos lá aqui eu coloquei dez perguntinhas, tá? dez, você pode colocar quantas você quiser, tá? eu coloquei dez aqui só para você ter noção então, vamos lá você coloca a perguntinha então, está lá o comprador daquele momento ali fazendo a parte de aquisição do equipamento então, ele está fazendo a aquisição do equipamento lá e ele vai pegar esse checklist então, ele vai lá na pergunta 1 a aquisição desse equipamento ou insumo envolve a introdução de produtos químicos novos na unidade? riscos não constantes no inventário de riscos do PGR? se ele não sabe, tem que chamar lá sim, ah, não sei pronto, resolveu o problema, vai ter que chamar introduz, vai ter que chamar não, ele sabe que não introduz então, está aí e aí, lógico, você vai colocar no checklist e depois para alguém assinar aqui que se o cara mentir, você já sabe quem que fez o probleminha lá item 2 a aquisição de equipamentos e insumos envolve a introdução de um novo produto químico que é carcinogênico, mutagênico perigoso para reprodução sensibilizante rapidamente absorvido pela pele ou com toxicidade aguda olha isso aqui isso aqui para você fazer LTCAT para você ver a questão de carcinogenicidade aposentadoria especial está tudo aqui, de novo sim, não sei, te chamou se ele já sabe, então beleza não, vamos lá, item 3 o insumo a ser adquirido está pré-aprovado pela equipe de higiene ocupacional poxa, se você está em uma grande empresa se você não tem produtos pré-aprovados que podem entrar dentro do seu processo cuidado, tá você está deixando muita margem para o setor de compras comprar o que ele quiser você faz uma checagem vê qual é o setor de produção será que eu posso usar produtos X, Y, Z faz uma lista dos produtos pré-aprovados já dá para esse pessoal lá e fica pronto, entendeu vamos lá o equipamento apresentará um risco de estresse térmico por exemplo, aí ó calor se você tem um problema de calor será introduzido algum equipamento ou modificação que possam resultar em níveis de ruído superiores a 80 DBA olha que legal esse equipamento introduz materiais radioativos laser ou fonte de radiação não ionizante para você ver então aqui eu estou te dando outros parâmetros para você também trabalhar em cima desses equipamentos não só de riscos químicos o equipamento necessitará de novas ou modificações no sistema de ventilação será que vai ter que mudar alguma coisa mudando de layout alguma coisa você pode incluir uma pergunta aqui também a introdução desse equipamento vai mudar o layout de produção opa se ele não sabe tem que chamar as partes envolvidas de novo aqui são só alguns exemplos quando a gente presta essa consultoria a gente alinha sempre com o setor quais que são as perguntas mais importantes para colocar aqui vamos lá pergunta 8 a operação de equipamento resultará no uso rotineiro de equipamento de proteção individual tal como roupa de proteção proteção respiratória proteção auditiva para controlar essas exposições olha para você ver agora vamos colocar algumas perguntinhas aqui para vibração esse equipamento coloca o trabalhador durante muito tempo em postura sentada de pé por longos períodos e pode expor ele a vibração de corpo inteiro ou o equipamento necessita de operação manual e pode gerar vibração de mãos e braços do trabalhador durante a sua operação exemplos ferramentas rotativas pneumáticas entre outros então aqui são só alguns exemplos de perguntas que você pode usar no seu checklist então você pode fazer o download desse checklist modelo aqui para você aqui na descrição desse vídeo tem um link aqui faça o download desse material e use e aproveite esse material ao máximo de novo isso aqui é só uma inspiração para vocês eu não estou certo não estou errado não adianta você falar que eu estou certo ou errado não porque isso aqui é só um modelo um exemplo cada empresa é cada empresa senão as empresas não precisavam chamar a minha consultoria para a implementação das diretrizes de higiene ocupacional era só baixar lá no Google tem tudo igual e pronto não a gente verifica as necessidades os padrões de cada empresa para fazer essas implementações então usem e abusem desse modelinho aqui e eu já te falo implemente as diretrizes de higiene ocupacional dentro do seu processo de saúde e segurança porque isso vai te aliviar muita dor de cabeça muita mesmo e esse checklist aqui faz parte disso então aproveite ao máximo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa seu like aqui para mim aperta aí a joinha e se você ainda não está inscrito nesse canal se inscreva agora é só apertar no botãozinho vermelho que está aqui embaixo onde está escrito assim inscreva-se clica lá ativa o sininho que aí você vai receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui para você então um grande abraço até o nosso próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí